A gente, Léo, vai de acordo com o regimento da casa, tem direito de um recesso aí de 15 dias. Então a gente vai tirar o recesso, quando for 3 de agosto a gente retorna às sessões. Vamos retornar querendo botar algumas coisas diferentes nas próximas sessões, querendo, já tem até um requerimento da ex-vereadora Carta, fazer a sessão itinerante, a gente quer botar em prática e hoje não foi diferente. Aprovamos vários requerimentos, projeto de lei, indicação e, como sempre, tem um debate. Nessa situação, que é a oposição, o debate é louvável, porque isso faz parte do parlamento. Então a gente encerra o primeiro semestre, vamos retomar em agosto e estamos aqui cumprindo o papel de vereador, de fiscalizar, tem muitas, tira o recesso parlamentar de não ter sessão, mas não deixa de ser vereador, não deixa de estar ajudando as pessoas, não deixa de estar estudando o próprio regimento da casa. E a gente vai tirar o recesso, mas continuamos no nosso trabalho, na nossa luta do dia a dia. E hoje uma sessão muito produtiva que veio à tona aqui, projetos que beneficiam de forma direta a população de Presidente Dutra. É, teve três projetos de lei, projeto que autoriza o Executivo a fazer o empréstimo, teve um projeto de emenda parlamentar também, foi aprovado, e tem algumas indicações, indicação de solicitação de asfalto em ruas, solicitação de construção de praças, de ginásio, e a gente espera que o Poder Executivo atenda os pedidos dos vereadores, atenda as indicações, os requerimentos, e a gente continue o nosso trabalho. O Executivo, o Prefeito Raimundinho, tem feito muito em Presidente Dutra, um serviço que para alguns é invisível, mas para quem acompanha no dia a dia sabe da importância, que é a questão de bueiras, de manilhas, tem voltado muito na cidade, mas muito mesmo. Então, agora vai chegar a pavimentação asfáltica e vai chegar lá na ponta, principalmente daquelas pessoas que as suas ruas estão ruim e esburacadas, que tem muita rua em Presidente Dutra, mas será feita a pavimentação asfáltica delas. Esse projeto do empréstimo do valor de 15 milhões foi muito debatido, dividiu opiniões, mas muitas pessoas ficam se perguntando onde será investido, para que esse dinheiro, e é bom explicar para a população, né, Presidente? Olha, a solicitação veio do Executivo para implantação asfáltica em Presidente Dutra. Então, como eu disse agora há pouco, foi feita as bueiras, foi feita várias manilhas, botada, tem ponte na cidade, agora é hora de chegar à pavimentação asfáltica, que o inimigo de asfalto é água. Então, se você for botar, sai botando asfalto aleatoriamente, onde não foi feita a bueira, não foi feita a galeria, vai só se perder. Então, os serviços já vinham sendo feitos. Então, botou muita bueira, muita manilha, nas ruas de Presidente Dutra, e agora vai chegar à pavimentação asfáltica para poder melhorar a vida das pessoas. Não só diminuir a poeira, diminuir lama onde tem, mas dá também qualidade de vida, porque o asfalto também evita que as pessoas até adoeçam, porque estar na porta da sua casa vai evitar poeira, vai evitar lama. Então, já foi feita a parte de empissarramento, de ruas, já foi feito bueira, já foi feito manilha, agora chega com asfalto para melhorar a vida das pessoas.